Fala Folgados, aqui é o Fol com mais um Vamos Jogar Cube World O episódio passado eu matei o chefão daquela masmorra com muito custo né Tive que limpar ela toda de novo porque os inimigos renasceram Depois também encontrei um lobo roxo que eu falei que iria morder os seus mamilos Se vocês não dessem joinha favorito no vídeo E hoje eu quero ver se eu consigo domar um porco Também explorar bastante aqui do mapa Quero minerar, quero subir alguns níveis Então vamos lá, vamos para a nossa aventura A primeira coisa que eu quero fazer hoje é procurar por minérios Para fazer armas e armaduras melhores que as minhas Porque o meu personagem está meio fracote Eu estou até pensando aqui em mudar para armas de duas mãos E para isso nós temos que vasculhar orifícios escuros dentro das cadeias de montanhas Aqui tem uma cadeia, também quero explorar toda essa área Mas antes nós precisamos comprar bombas para facilitar a nossa aventura Olha só que ênfase na Fallenfall, pelo amor de Deus Olá Sunny, beleza com você minha gata? Olha só que beleza, ela é minha gata pessoal Eu preciso comprar bombas de poder 14 Olha só, tem bombas de poder 23,5 Que interessante Vamos comprar 50, até que ela é barata, achei que ia ser caro 50, não posso carregar mais que 50 Então vamos lá para a cadeia de montanhas Que já foi descoberta Eu não lembro se tem buraco ou não, é aqui Trolalalala Ah Sunny Um dia você vai ser minha Seus olhos Eu não encontrei nenhuma caverna ainda, mas eu achei aqui uma montanha com verruga Ou para os pervertidos aí né, com seio Monoseio a montanha Negócio estranho né pessoal, puxa vida Achei o primeiro orifício escuro Ah olha só, essa é a cadeia de montanhas que eu falei para vocês Que está bem perto aqui da cidade Que eu já tinha descoberto, só que eu não prestei atenção se tinha caverna ou não Eu sei também que muitos de vocês estão falando Pô, cria um mapa com essa seed Vai na primeira cidade, compra isso e aquilo Cara, isso para mim é trapaça Isso vai tirar um pouco da graça do jogo para mim Então eu não vou fazer isso Tudo que eu for pegar vai ser desse mapa Eu não vou criar nenhum mapa novo Para pegar coisas mais fáceis Olá, opa Depósito de ferro Tem dois, que beleza Cara, não preciso de uma arma melhor Que essa daqui está muito lixo Eu acabei de dar um crítico de 23,5 No depósito de ferro Que interessante Eu queria testar também a minha bomba Olha só Bomba Bomba Que música que é essa pessoal Olha só Eu cantei aqui de memória Eu não sei quem canta E que música que é essa Vocês sabem Coloquem aí nos comentários Ah, depósito de ferro Será que eu posso usar? Eu posso usar aqui, né? Vamos lá Sobe Detalhe que dá a impressão que ele faz o cocô, né? Ele faz um Solta uma bomba Ele caga Olha só Ah, o que aconteceu aqui, cara? Opa, abriu um buraco Será que eu posso deixar mais uma bomba? Vamos fazer mais um cocô Olha só Carambas Será que dá certo? Vamos deixar mais um cocô explodir aqui Larari Tá, não acontece nada Interessante Eu ainda não sei muito bem como funciona aqui as É... As bombas Mas tudo bem Logo embaixo aqui tem mais uma caverna, pessoal Olha só que beleza Vamos matar esse morcego E aí, meu amigo? Uhul Na cabeça, hein? Vem pegar aqui, cara Uhul Uhul Errou, cara Errou Ha, ha, ha Ah Opa, ele me deixou um negócio pra identificar Que interessante Temos que passar na cidade Pra ver o que é isso depois Uhul O buraco é grande aqui, né? Mas não tem nada Onde que eu vou chegar? Uhul Meu amigo Isso aqui é um túnel Isso aqui é uma caverna Olá Tem alguém Eu tô ouvindo passos Ou foram os meus passos? Será que tem eco aqui? Uhul Vai, Anlon Anlon é o nome do cara Você consegue, meu amigo Vai Caramba A habilidade de escalada Ele tá bem alta, né? Eu não consigo fazer isso Nem a paulada Por enquanto, não Opa Mais uma caverna Olá Depósito de esmeralda Que beleza Olha só Pra que que serve essa esmeralda? Pra criar Itens mágicos? Alguma coisa? E essa lanterna minha É muito ruim, né, pessoal? Carambas Que lixo Opa Tá vendo um morcego Toma Pega ali A prata Tem mais um morcego Errou, meu amigo Toma Fica atordoado E vai morrer Vem, então Vem Toma Depósito de ferro Tra-la-la-la-la-la-la Far over The misty mountain Cold Essa música não combina muito com esse jogo To dungeon deep Opa, vamos deixar uma bomba aqui Demora muito pra explodir essa bomba, né? Carambas Olha só Abri caminho Então, na verdade A bomba só serve pra abrir caminho Mais nada Eu acho que não serve pra minerar em si Errou Subi de nível Que beleza Opa Vamos colocar Dois pontos aqui No ciclone Aprender Olha Tem uma habilidade nova Vamos testar No primeiro inimigo que a gente vê Opa Tem um morcego Venha cá, morcego Toma, garoto Olha que apelação Carambas Isso daqui deve ser muito bom Contra um grupo de inimigos E tá muito escuro aqui Eu tô vendo aqui Mais um depósito de ferro Esse é gigante, hein? Tem que me dar pelo menos três Um Dois Só dois Que porcaria, hein? Mas tudo bem Será que a gente aprendeu Pra construir alguma coisa? Só coisa Lixo Eu queria Queria aprender a fazer Na verdade Uma espada Uma arma aí De duas mãos Pra conseguir Mudar De escudo e espada Esse lugar é muito escuro Pelo amor de Deus, cara Precisamos de uma lanterna melhor Puxa Cadê? Impressão minha Você está falando em terceira pessoa Puxa Cadê? Opa Mais um Propósito de ferro Essa caverna é gigantesca Que orifício mais grandioso Não tem nada por aqui Tralalala Tralalala Opa Tem aqui É uma ravina ou impressão minha? Caramba Olha que interessante Ai Ah não Parecia que era fundo Mas não é Era só que estava escuro Vamos voltar Para o orifício Penetrei no orifício Novamente Puxa Chega Daqui a pouco Você vai ter que colocar Aquele negocinho de idade Do lado da tela Pra mostrar pro pessoal Quando você vai falar Coisas pervertidas Me desculpe Me desculpe Acabou? Caramba Opa Tem mais aqui Me parece que tem mais Ah Olha só Vamos soltar umas bombas aqui Dá a impressão que eu estou deixando Rastros de cocô De verdade Será que vai conseguir? Olha só Que beleza Estou vendo monstros Estou vendo uma coruja Será que eu tenho? Eu acho que eu não tenho É Pirulito Pirulito Que serve pra domar Coruja Mas eu não quero uma coruja mesmo Eu quero um porco E pra pegar o porco Nós precisamos De Doce de abóbora Se eu não me engano Ah Opa Mais um depósito de ferro Caramba Tem bastante ferro aqui Toma Errei Não Olha só que beleza Meu personagem não fica atordoado depois O cara é bom Apesar que tem aquelas bailarinas Na vida real Que dá várias piruetas E também não fica Atordoada Então creio que seja possível Eu se eu der duas piruetas Aqui na minha Na minha cadeira Eu já fico tonto Aliás Mais tonto do que eu já sou Mas tudo bem Trololó Achei mais um orifício escuro Vamos dar uma vasculhada Deixa eu pegar minha bomba Bomba Opa Tem morcego Caramba É muito grande esse buraco Cara Tem um depósito de ferro Toma Lovanta Bloqueia Não Esquiva Esquiva Toma Me deu uma adaga Cara Eu não sou assassino Já falei pra vocês Não sou afeminado Tô brincando pessoal Assassinos são metros sexuais Magos que são afeminados E bibas Opa Tá bloqueando o caminho Ou foi Foi por aqui que eu vim né Caramba Meu senso de direção Não é muito bom pessoal Opa Minério de ferro Deixa eu soltar uma bomba aqui Pra ver se tem alguma coisa Novamente eu não sei se A bomba serve pra achar itens Escondidos e tal Mas enfim Olha só Está brilhando alguma coisa É um cogumelo brilhante Depósito de ferro Estamos indo mais a fundo No orifício escuro Caramba Tá ficando até úmido Não Tô brincando pessoal Não tá ficando Como que eu vou saber Se tá ficando úmido ou não Apesar que fala Umidade ali né No canto 40% de umidade Será que isso daqui Tá bloqueando alguma coisa Vamos destruir Uhul Uhul Olha só E não era que tava obstruindo Aqui um caminho Ah não Não tava obstruindo nada Opa Será que tava Parece que tava hein Pera aí Vamos soltar outra bomba Uma bomba aqui também Vai Uhul Alguma coisa Realmente aqui não tem nada Deixa eu soltar uma bomba Bem aqui então Vai Tem alguma coisa aqui Por favor tenha Não Carambas Mais um orifício escuro E tô vendo aqui já Um depósito de ferro Caramba Quanto Olha só Que beleza Eu tenho que marcar Essa região aqui Pra voltar depois né Porque na verdade Os depósitos de ferro Eles renascem A cada 20 minutos Uhul Desvia Desvia Bloqueia Aê garoto Opa Olha só Caramba Quanto morcego Vamos lá Fol Se clone agora Uhul Eu peguei tudo Caramba Será que eu explodi os minérios Eu tô achando Que eu explodi os minérios Será Não é possível cara Fela da mãe Então vai Eu vou continuar Procurando aqui Depósitos de ferro Opa Tá bloqueado o caminho aqui Toma Tô me sentindo Um Bomberman Agora Opa Carambas Ouro Depósito de prata Mais dois morcegos Depósito de ferro Mais um morcego Mais um morcego Vamos lá Vamos lutar com uma rampa Aqui agora hein Depois eu volto Pegar os minérios Aê garotada Agora sim vai dar gosto Só isso não Tem mais Aê Uhul Beleza Agora sim Essa habilidade aqui Vai fazer efeito Tomem Palhaços Olha um coelhinho Um coelhinho Que beleza Opa Achei que tinha uma coisa Mas não tem não Cadê o minério Tava por aqui Caramba Esse negócio Tá mexendo o saco Vou soltar uma bomba Aqui do lado E outra Aqui E aqui também Vai Depósito de ferro Depósito de prata Caramba De minerar De minerar por hoje Coca é fantaúva Eu acho que deve ter Alguma coisa ali Embaixo das calças Mas Onde que eu faço Aqui na bigorna Vamos escolher Aqui então É esse machado Ah eu tenho que derreter Primeiro o ferro Caramba Então vamos lá 30 Caramba vai demorar Terminei de derreter Aqui todo o ferro Agora nós vamos fazer Aquele machado 16 Caramba Salgado hein Mas é muito melhor Que essa espadinha Porcaria que eu tenho Agora Ah Olha só o tamanho Apesar que parece um Um Parece um machado De açougueiro né É assim que é bom As pessoas me veem E ficam com medo Então vamos lá Agora identificar Aqui os itens Se eu não me engano Tem alguns Vamos dar uma olhada Tem Não Cadê carambas Tem Ah Onde que tá Os itens Ah aqui Um Dois São dois itens Pra identificar Opa Olá Melarona Melarona Identifica aqui Algumas coisas pra mim Identificar Ah Um cajado de mago Legal Opa Olha só Que interessante Pessoal Acabei de achar Ombreiras Especiais Vamos ver aqui Caramba Ela não é Hum É um pouquinho Melhor que a minha Olha só Ela tem detalhes Em azul Que legal Cara Beleza Vamos testar Esse machado Aqui então Em alguma masmorra Cadê Qual que é Olha só Então eu posso Vim pra cá Ou pra cá Vamos passar Pelas ruínas De Damolan Ou Não Vamos pra cá Vai Olha o que eu achei No meio do caminho Pessoal Então a gente vai testar Nosso machado Aqui nessa Coisa Que eu não sei O que é Vai ser uma fruta Um monstro Ai Toma garoto Toma Opa Toma Olha só Dá bastante dano Ai Fela da mãe Toma 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 Você não é páreo Para mim garoto Eu e meu machado De Machado De Esqueci o nome Agora da profissão Caramba É Açougueiro Toma Toma Olha só Muito mais rápido Que matar o lobo Caramba Se eu tivesse com essa arma Matando o lobo Acho que teria sido muito Um milhão de vezes Mais rápido Ai Fela da mãe Você não é tão forte Assim também Toma Uhul Uhul Bloqueia Uhul Uhul Bloqueia Uhul Ai Caramba Você ataca muito rápido Toma Errei Fela da mãe Me fez desperdiçar Aqui um gol poderoso Opa Toma No pipi Caramba Bloqueia Toma No pipi Eu acabei de arrancar A sua piroca Fora Meu amigo Uhul São inimigos Aquilo ali Não Não são Toma Ciclone Ciclone Ahá Olha só que beleza Uou Uou Calma Eu sou amigo Eu sou amigo Beleza São anões Olha só que local Interessante que eu achei Aqui no meio do caminho Pessoal Chama Crawl a Canyon E os monstros aqui São muito mais fortes Olha só São mais três Carambas Eu quero passar Aqui na volta Depois pra testar Minhas habilidades Opa Já tô avistando Aqui a masmorra Pessoal É um castelo Vamos olhar o que tem dentro agora Eu e o meu machado De açougueiro Opa Tem Como que chama o lugar? Lugorior Interessante Palácio de Lugorior Será que isso daqui é uma porta? É uma janela Onde tem a porta então? Ah achei Uhul meu amigo Quanta gente Vamos atrair aqui pro canto Pra juntar todos eles Beleza Toma 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 garotada Toma Uhul Carambas Essa arma é muito boa Cara Toma Ou eles que são fracos demais Também né Ahn Não Eu acho que é melhor Que o meu Bom Bom Depois eu vejo Opa Tem bastante gente ali na frente Olha quanto Vamos pegar todo mundo Vamos pegar todo mundo Que essa arma é poderosa Ai 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 Corre Toma poção Sai de mim Sai Cai Ai Entra aqui no canto Pra trazer o povo que ataca de longe Junto de você Ai Do outro lado Do outro lado Ai Isso garoto Boa Boa Ai 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 Aê Agora sim Toma Ai Caramba Sai daí Fui Sai daí Cara Quanta gente Toma Caramba Mas vou subir de nível Já daqui a pouco Ai Tô atordoado Filhas da mãe Toma Fela da mãe Me atordoou Toma Olha eu nem sei Que eu tô pegando Que tem tanta coisa Cara Meu Deus do céu Tá Vamos colocar aqui Quatro pontos Só Tá ótimo Quero pegar Aquela última habilidade Ali Que me deixa Tomando menos dano Quando ativada Obviamente Tem um vaso Opa O que é isso daqui Tem como pegar Não O que mais tem por aqui Será que dá pra fazer Essa masmorra ainda hoje Porque o vídeo já tá meio longo Ai 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 Vou pegar todo mundo Ai Caramba Corre Corre Tem que atrair o pessoal Que ataca de longe Fica aqui no cantinho Ae garoto Boa Boa Tão vindo Tão vindo Toma 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 Caramba 78 de crítico Meu amigo Eu vou morrer desse jeito Calma Toma Morre os dois Erra Erra Beleza Toma 103 na cabeça Caramba Nem um item bom Pra variar Tem mais alguma coisa Não, não tem Vamos descer Matei até cachorrinhos Matei dois coles Se eu não me engano O que tem aqui em cima Opa Eu vi a cabeça do chefão Em algum lugar aqui Será que é aqui já Acho que não Opa Deve ser esse o caminho Pra chegar no chefão Ah, ele tá lá no fundo Então vamos tentar matar ele já Ué, fazer o que? Já tá aqui mesmo? Vamos juntar com ele tudo Vamos lá Ha, 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 ha Venham Ai, fela da mãe Ele é mago Corre, Fou Corre Que você vai morrer Se você não tomar cuidado Dá uma poção Dá uma poção Acho um canto, Fou Acho um canto Agora Ai Beleza Atordou essa galera Agora Atrai aqui pro outro canto E aí meu amigo Beleza Com você Toma a poção Fou Ha, ha, ha Cadê a galera? Beleza A galera tá ali Aquela galera que ataca de longe Toma Vamos lá Ciclone, ciclone Ai, fela da mãe Me atordoou Se esconde Se esconde Ai, 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 ai Toma a poção Toma a poção Caramba Que zona Toma Ha, 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 ha Ah Falta pouco Falta pouco Toma Corre Toma a poção Toma a poção Corre, Fou Corre Toma Ha, 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 ha Ah Toma Fica atordoado Maldito Carambas É uma mulher gigante Toma a poção Enquanto ela dá o ciclone O que que ela é? Um mago guerreiro, cara Não entendi agora Toma Toma 99 de crítico na sua cabeça Ai, ai, ai Caramba Tá difícil esquivar essa magia sua, hein Ai Toma a poção Tá acabando com as minhas poções Ai Atordoa Maldita Toma o ciclone na cabeça Agora Caramba Me atordoou Sacanagem Ai, ai Fica atordoado também Ah, não ficou Toma Ixi, tá uma poção Falta uma poção Toma a poção Ai, 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 ai Atrai ela pra cima Toma a poção Caramba, tem coisas pra pegar aqui Opa, uma vela Ela tá vindo Ela tá vindo Você é tão bela, minha cara Puxa vida Por que você está fazendo isso comigo? Você é tão linda e grandiosa Você é grande Eu adoro mulheres grandes Fela da mãe Então toma Ciclone No seu toba Toma 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 a poção E vai ali no canto Caramba Se esconde aqui Caramba Ela é muito boa De esconde-esconde Fela da mãe Ela vai querer tomar poção agora Não vai? Fica vendo Ai, 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 ai Bloqueia certo Caramba Tem hora que ela demora Pra soltar magia Tem hora que ela solta de cara Eu nunca sei O que ela vai fazer Maldita Vai morrer agora Toma Hahaha Sete Olha só que beleza Sete moedas de platina Não me deixou nenhum Item interessante, né Só coisa pra mago E afeminados Vamos ver o que mais tem Nessa masmorra Toma uma poção Aliás Come aqui uma sopa Não tem mais nada De interessante Nessa masmorra Pessoal Ela foi bem curta Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se você gostou Comenta, favorita Compartilha no facebook Dá um joinha Pra dar um suporte no canal Joinha e favorita São os mais importantes São os que divulgam esse canal Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que vocês estão assistindo E até a próxima Falou folgados Tchau 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 Tchau